Boa noite, quarta-feira, 14 de agosto de 2019, e começa agora o debate que tem como objetivo apresentar e discutir as propostas do grupo que pleiteia a direção e demais cargos do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, Mato Grosso do Sul. A chapa única Psicologia e Democracia, um lugar para todas e todos, chapa 11, terá como representantes Marilene Kowalski e Valks Jax Vargas. O debate terá quatro blocos, sendo o primeiro o sorteio de cinco temas, entre dez selecionados pela comissão eleitoral, para os quais o representante da chapa terá dois minutos cronometrados para a resposta. No segundo bloco, cinco entre dez perguntas, feitas por integrantes da categoria e previamente apresentadas as chapas serão sorteadas. E, mais uma vez, serão dois minutos cronometrados para a resposta. No terceiro bloco, o representante escolherá cinco das dezesseis propostas da chapa, sobre as quais poderá discorrer durante dois minutos cronometrados. Para cada proposta das escolhidas serão dois minutos. E, por fim, o quarto e último bloco, no qual o representante terá três minutos cronometrados para as considerações finais, que também pode ser partilhado entre vocês. Boa noite, candidatos. Vamos dar início ao debate. Então, vou iniciar o sorteio do primeiro tema. O primeiro tema é cura gay. Vocês querem decidir quem que vai responder? Eu posso responder. Então tá. Vou preparar o cronômetro. Pronto. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje, passando as nossas percepções e propostas a respeito do pleito deste ano. Eu vou começar, então, respondendo essa questão sobre a cura gay. A cura gay é uma questão que está muito intensificada a discussão no nosso momento atual. Mas o que a psicologia tem a ver com essa questão? O que nós observamos é que a psicologia, ela trata da subjetividade de todo sujeito. Então ela é sempre contra a normatização. A normatização da subjetividade e o sujeito tem sempre o seu direito e o seu desejo. Ainda resta um minuto. Olha, normatização significa dizer que uma orientação específica seria a normal. A psicologia acredita que toda a diversidade das orientações sexuais, a diversidade humana, tem que ser respeitada. Por isso, nós somos expressamente contrários a toda forma de violação, ou de ofensas, ou de discriminação com relação à sexualidade, à orientação sexual das pessoas. Por isso, nós somos contrários à cura gay. Obrigado, candidatos. Ainda tem 20 segundos. Vocês querem utilizar? Bem, então vamos para o sorteio da próxima pergunta. Obrigada. O tema é convênios e parcerias. Boa noite a todas e a todos. Eu sou o Valks, integrante da Chapa 11. Estou entendendo que são duas pautas que se convergem e divergem. Primeira questão dos convênios. A gente está entendendo convênios como planos de saúde. É um campo de trabalho da psicologia, dos trabalhadores da psicologia. E a gente ainda tem muito pouco atuação neste campo. Os convênios têm ampliado o mercado de trabalho, mas a gente precisa trabalhar nesse sentido para entender o que cada profissional está fazendo, como estão sendo os contratos de trabalho com relação aos convênios. E com relação às parcerias, a gente entende que o Conselho precisa buscar parcerias com as demais instituições, as demais entidades, a fim de garantir os serviços de psicologia de qualidade. Esse é o objetivo principal do Conselho. Garantir que a população tenha acesso a serviços de psicologia com excelência e de qualidade. E a gente precisa fazer também parcerias com diversas entidades nesse sentido, para ajudar a construir melhor os serviços de psicologia. Ainda tem 30 segundos. Eu só queria complementar que nessa atual gestão, nós temos um núcleo que chamamos Núcleo de Saúde Suplementar, que cuida especificamente sobre esse assunto e é um núcleo que faz parte da Comissão de Saúde. Então eu também confirmo o que o Vox está colocando, que é muito importante cuidar dessa parte, porque tem muitos clínicos, nós sabemos que 30, 40% dos profissionais trabalham na área clínica, e as parcerias com todas as instituições sociais é muito importante, com as universidades, com os institutos, né? Então essas parcerias são importantíssimas para o desenvolvimento da categoria. Obrigado, candidata. Sorteio do terceiro tema que será discutido no primeiro bloco. O tema é ética. Bom, a ética é um assunto, assim, bastante caro para mim, né? Eu assumi nessa atual gestão o conselho de... a presidência da Comissão de Ética, né? Nós trabalhamos muito nesse aspecto. É uma questão importantíssima para a categoria, porque o nosso trabalho, ele não se faz sem a ética. A ética é ética no sentido de respeitar o desejo do sujeito, respeitar a pessoa que está sendo atendida, independente de ser na área clínica ou na questão da saúde, das políticas públicas. O importante é que esse sujeito seja respeitado e atendido. Dentro da Comissão de Ética, o trabalho de orientar e julgar os processos que chegam até nós, é muito importante para que nós, de certa forma, de certa forma, consigamos atender as demandas da sociedade por uma categoria que trabalhe de forma responsável, de forma ética, oferecendo um serviço com excelência para a sociedade. 30 segundos. A nossa chapa tem um compromisso social com o desenvolvimento ético-político da profissão. Nós acreditamos que a psicologia, a profissão de psicólogos e psicólogas, deve trabalhar na mudança da realidade social. Para isso, é muito importante o compromisso ético para o exercício profissional da categoria de psicólogos e psicólogos. É isso. Obrigado. Sorteio do quarto tema. 30 horas da psicologia. É uma luta muito antiga da categoria, não só dos psicólogos, mas de todas as trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Nós acreditamos que a redução da jornada de trabalho vai melhorar o atendimento, a prestação de serviços psicológicos. Então, a gente defende a redução da jornada de trabalho. A gente quer atuar junto às outras entidades, às entidades sindicais, às várias associações, no sentido de fazer articulações políticas, para que sejam garantidas leis de redução da jornada de trabalho. É preciso cuidar da saúde de quem cuida da saúde. Por isso, redução da jornada de trabalho das e dos psicólogos. Um minuto ainda. Eu diria que, atualmente, o Conselho Federal acompanha essa pauta. Acompanha juridicamente e informa a categoria através do andamento dos processos nesse sentido. É uma pauta que tem todo o apoio do Conselho, mesmo que nós não estamos à frente dessa pauta, porque tem a ver com a relação do profissional com as suas áreas de trabalho. Mas o apoio é irrestrito à categoria, nesse sentido, de uma melhor saúde para o trabalhador que atua na área de saúde. Obrigado. O quinto tema. Psicologias e políticas públicas. Grande parte da população brasileira vive em estado de vulnerabilidade social. Então, grande parte da população brasileira só terá acesso a um serviço de psicologia por intermédio das políticas públicas. É por intermédio do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e as várias outras políticas públicas, e que nós, enquanto Chapa 11, defendemos, somos contra todo tipo de precarização, de redução do Estado, porque nós acreditamos que somente com políticas públicas boa parte da população terá acesso à psicologia. Nós acreditamos que a psicologia deve ser democratizada, todos e todas devem ter acesso à psicologia. Essa demanda, esse espaço, esse campo de trabalho foi uma conquista da psicologia ao longo desses anos. E é muito importante que nós possamos garantir essas conquistas e expandir essas conquistas. Eu concordo com o Valtz quando ele coloca que há uma vulnerabilidade da sociedade, pessoas que não têm realmente recursos, e é importante que o Estado ofereça essas condições para essa população. precisamos estar presente em todas as áreas, educacional, saúde, trabalho, e assim por diante. Obrigado. A gente chegou ao fim do primeiro bloco, vamos fazer um intervalo curto para substituir as perguntas do próximo bloco. Agora, no segundo bloco, cinco entre dez perguntas que foram enviadas para a comissão eleitoral pelos integrantes da categoria e que foram previamente apresentadas para os integrantes da chapa, elas serão sorteadas, e mais uma vez vocês vão ter dois minutos, até dois minutos para responder. Vamos ao sorteio. Qual será o posicionamento da chapa diante das constantes situações relacionadas ao assédio moral e abuso de poder com os psicólogos que atuam em órgãos públicos, considerando que a psicologia deve atuar para diminuir e combater situações de violência segundo o Código de Ética? Vou repetir mais uma vez. Qual será o posicionamento da chapa diante das constantes situações relacionadas ao assédio moral e abuso de poder com os psicólogos que atuam em órgãos públicos, considerando que a psicologia deve atuar para diminuir e combater situações de violência segundo o Código de Ética? Essa é a primeira pergunta. Preparando o cronômetro. Olha, muito importante essa pergunta. 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem ou convivem com algum tipo de assédio moral e sexual, segundo uma pesquisa do site vagas.com. O assédio moral é todo tipo de piada, de chacota, de brincadeira que vem a ferir, a agredir a dignidade de alguém. Se a gente é contra assédio moral com qualquer trabalhador, a gente também é contra assédio moral com os trabalhadores e trabalhadoras da psicologia. É lógico que o Conselho, por ser uma autarquia federal, não pode assumir isso como uma pauta sindical. Porém, nós podemos trabalhar em conjunto com o sindicato da categoria, com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, a depender da situação. Quando é seletista, é para um órgão. Quando é servidor público, é para o outro. Então, a gente precisa ter uma articulação política muito grande para também ajudar a proteger os trabalhadores da psicologia. Mais um minuto. É interessante esclarecer o seguinte, o Conselho atua na relação do profissional com o sujeito atendido, com a sociedade atendida. Então, é diferente essa relação. Eu entendi aqui o que as pessoas estão perguntando. E o profissional, quando trabalha, ele está nessa condição que o Valsker acabou de nos clarear a situação. Então, é muito importante. O Conselho, ele tem a relação dele, o trabalho dele, o campo de atuação dele, é do profissional com a sociedade atendida. Então, essa é a nossa relação. Que não haja assédio, que não haja infração ética em relação ao sujeito atendido. Agora, na relação de trabalho, aí a pauta é realmente de apoio, nesse sentido, junto com a instituição competente que seria o sindicato. Obrigado. Segunda pergunta. Quais as comissões serão mantidas e quais as que podem surgir dentro do Conselho? Mais uma vez. Quais as comissões serão mantidas e quais as que podem surgir dentro do Conselho? Essa pergunta é muito importante. por quê? Nós temos algumas comissões que são obrigatórias. A comissão de ética, a comissão de orientação e fiscalização e a comissão de tomada de contas. Outras comissões já estão instituídas, como a comissão de direitos humanos, comissão de educação, comissão de saúde, etc. Várias outras comissões. essa plenária vai se reunir e a partir da demanda que nós tivermos e a partir da capacitação de cada membro que vai fazer parte dessa plenária, nós vamos montar as comissões. Eu acredito que a gente vai ter condições com uma plenária de 18 membros de ter várias comissões atuantes neste Conselho. E também vamos convidar colaboradores, como nós temos a experiência já, das comissões que atuamos, que os psicólogos e psicólogas poderão fazer parte dessas comissões. É importante salientar que a gente precisa trabalhar conforme a demanda da categoria. Então a gente acabou de ter o momento do Congresso Regional de Psicologia, que é o espaço maior de decisão do Sistema Conselhos de Psicologia. É lá que se define qual que é a política que o Sistema Conselhos vai seguir. Então, de acordo com a demanda da categoria que chegou nos congressos regionais e no Congresso Nacional de Psicologia, a gente pretende trabalhar para criar novas comissões, manter as comissões que já existem para atender os profissionais, os trabalhadores da nossa categoria. Obrigado. Sorteio da terceira pergunta enviada pelos integrantes do Conselho. A pergunta é como será o treinamento dos conselheiros para assumir a nova gestão do CRP? Bom, esse treinamento dos conselheiros, eu pensei numa coisa bastante até orientada e prática da seguinte forma. Nós vamos tomar posse e é muito importante, num primeiro momento, acolhê-los. Nós vamos acolher as pessoas que se dispuseram a estar conosco nessa gestão. Acolhê-los na singularidade de cada um com as suas capacidades, as suas disponibilidades. E a partir daí, vamos fazer um treinamento a partir do regimento do conselho, para que cada um possa se inteirar de qual é a função do conselheiro. O que a categoria espera, o que o conselho espera da sua produção de trabalho. A partir daí, montam-se as comissões e a partir das comissões vai ter daí um treinamento mais específico. Nós contamos para o treinamento das pessoas também com a parceria com o Conselho Federal de Psicologia, que promove o treinamento constante das pessoas que atuam dentro dos conselhos regionais. 50 segundos ainda. É importante salientar que nós formamos uma chapa bem diversa. Uma chapa com várias pessoas novas que estão entrando. Então, vão participar do conselho, ser conselheiros pela primeira vez. Pessoas que são conselheiros da atual gestão. Pessoas que participaram do conselho, foram conselheiros em gestões anteriores. Então, nós conseguimos formar uma chapa bem diversa de várias experiências, várias áreas de atuação, várias idades, com profissionais que vão conseguir fazer um bom trabalho ao longo dos três anos da próxima gestão. Obrigado. A quarta pergunta. que postura o plenário vai adotar com membros da chapa e não seguirem o código de ética do psicólogo? Será o cronômetro? A mesma postura que se espera de cada profissional da área da psicologia. Não é diferente. E para o julgamento dos conselheiros, nós temos o CPD que nos orienta sobre isso. Então, esperamos uma conduta ética, uma conduta responsável de cada participante dessa plenária. A gente pretende realmente seguir o código de processamento disciplinar. E é importante dizer que nós, enquanto conselheiros, nós estamos a, vamos, assim que tomar posse, trabalhar e atuar de forma voluntária. Nós estamos nos doando para a profissão neste espaço que é a Autarquia Federal, Conselho Regional de Psicologia. Então, não é por isso que somos profissionais diferentes ou com algum tipo de privilégio. Então, todo conselheiro vai estar regido também pelo Código de Ética Profissional do psicólogo e da psicóloga. Obrigado. Agora, a última pergunta do segundo bloco. O que a chapa pensa sobre o posicionamento político partidário dentro do conselho? Eu vou repetir mais uma vez. o que a chapa pensa sobre o posicionamento político partidário dentro do conselho? A chapa pensa, ou eu posso falar por mim, eu penso que esse posicionamento é o posicionamento que nós temos em relação a todos os psicólogos e psicólogas em relação à sua formação pessoal e à sua formação profissional. Nós, enquanto psicólogos, psicólogas, nós temos o nosso posicionamento político, que é o posicionamento político de acordo com a política do Conselho Regional de Psicologia e do Conselho Federal de Psicologia. A nossa política particular não cabe aí. Assim como não cabe a nossa política particular ou partidária dentro do atendimento que fizemos enquanto psicólogos, não cabe também dentro do Conselho Regional de Psicologia? É importante dizer que nós somos expressamente contrários a qualquer tipo de aparelhamento do Conselho Regional de Psicologia por qualquer organização partidária. É claro que ainda vivemos num país democrático e num país democrático as pessoas são livres para participar de qualquer organização ou se filiar em qualquer partido político. A nossa chapa, o nome dela deixa bem claro, Psicologia e Democracia. Então, é um grupo que está aí para fazer o diálogo com o diferente, para conversar, para debater com as várias posições diferentes, entrar num consenso e não por isso a gente deve excluir alguém por uma opção partidária. Mas, somos completamente contra o aparelhamento do Conselho por organizações partidárias. Obrigado. Nós chegamos ao fim do segundo bloco, vamos fazer um pequeno intervalo. A gente está começando agora o terceiro bloco do debate, onde os representantes tiveram a oportunidade de escolher durante o intervalo cinco das dezesseis propostas da chapa e sobre cada uma dessas propostas eles terão dois minutos para discorrerem. A primeira proposta que eles passaram é justamente a número um, desenvolver ações baseadas nas diretrizes aprovadas no Corep e CNP. Eu queria dizer que não é por acaso que essa é a nossa primeira proposta. Porque nós acompanhamos os pré-Coreps e os Coreps e o CNP e observamos o quanto a psicologia é democrática. ela ouve suas bases, essas propostas vieram das bases e se formaram até chegar no CNP e lá foram aprovadas. Então, nada mais justo e claro que todas nossas propostas se baseassem nesses anseios, nessas demandas que vieram diretamente da categoria. Por isso, a nossa chapa é psicologia e democracia é um lugar para todos e todas. quando a gente coloca ela como primeira, a gente está dizendo que a participação dos profissionais, dos trabalhadores da psicologia é expressamente importante para essa gestão. Então, nós queremos as psicólogas e as psicólogas participando ativamente dos espaços do Conselho Regional de Psicologia. E o Corep e o CNP é o principal espaço de debate e de deliberação. São as diretrizes políticas aprovadas por toda a categoria que foi discutida na base, nos vários municípios, depois aqui no regional e aprovada do Congresso Nacional de Psicologia. Por isso, é a nossa primeira proposta. A próxima proposta que eles querem discutir é a proposta número 4, apoiar as entidades profissionais e de formação com vistas às organizações estruturais da psicologia. Eu só queria dizer para toda a categoria que eles podem ter acesso a todas essas propostas, a 16 propostas. Mas vamos lá falar da proposta número 4. essa proposta é uma proposta também bastante interessante que nós vivemos também na prática. O quanto é importante essa parceria dos órgãos formadores, das instituições formadoras, a parceria do Conselho Regional de Psicologia com as universidades, a parceria do Conselho Regional de Psicologia com os institutos formadores responsáveis pelas especializações da categoria. Então, isso nos enriqueceu muito e é uma troca e é uma parceria de orientação e de apoio também. Minuto. Quando a gente construiu essa proposta, nós estávamos pensando no futuro da psicologia, pois construir parcerias com as instituições formadoras, quando falamos de universidades, nós estamos falando dos e das estudantes de psicologia. Então, nós estamos pensando nos futuros profissionais, naqueles e naquelas que vão ingressar na profissão, na nossa área de trabalho, nós estamos pensando em que eles tenham uma formação de qualidade e depois também nas pós-graduações que tenham formações de qualidade para garantir o exercício profissional e a qualidade de prestação de serviços de psicologia. É esse o nosso objetivo principal, garantir a qualidade das prestações de serviços de psicologia. Obrigado. O terceiro tema que os integrantes escolheram desenvolver é a proposta número oito, avançar nas ações de orientação e fiscalização sobre os aspectos éticos e técnicos da prática profissional. Esse é um ponto fundamental, a existência dos conselhos tem como proposta fundamental a orientação e fiscalização da profissão, do profissional na sua atuação. Então, o que se espera é que a gente incremente ainda mais esse trabalho de orientação e fiscalização para que a gente possa ter cada vez menos processos éticos instalados, que a gente reforce o trabalho de orientação das mais diversas maneiras com a categoria para que a gente possa realmente ter, como disse o Valls, pessoas prestando um serviço de qualidade com responsabilidade e ética à sociedade. É importante dizer que nós não defendemos uma política policialista, daquela fiscalização de cuidar o que o profissional está fazendo certo, o que o profissional está fazendo errado, mas sim uma política do cuidado, da orientação para que os e as profissionais de psicologia atuem de acordo com o código de ética profissional, de acordo com as resoluções do sistema Conselho de Psicologia. Então, a partir da orientação a gente consegue ter uma fiscalização efetiva e também prestar serviços psicológicos de qualidade para toda a sociedade. Obrigado. A quarta proposta que vai ser discutida aqui é a proposta número 11. Garantir a presença da psicologia nos espaços de participação social, tais como os conselhos de direitos e de controle social. Anteriormente, a gente defendeu as políticas públicas e a inserção da psicologia nessas políticas públicas. Os conselhos de controle social e os conselhos de direito são espaços em que se decidem como vão ser executadas essas políticas. Nós acreditamos que é importante a presença de psicólogos e psicólogas nesses espaços. Nos conselhos de assistência social, nos conselhos de saúde, nos conselhos de direito das crianças e do adolescente, em todos os conselhos de controle social, que é um espaço em que a sociedade faz o controle e a execução das políticas públicas. Então, para garantir a atuação de qualidade do profissional de psicologia, a gente precisa de representantes do CRP nesses conselhos. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido para que, na maioria dos conselhos de direito, tenham representantes do CRP 14. Um minuto ainda. É um exercício que já vem sendo feito no conselho atualmente, essas representações, e isso funciona muito bem na medida em que as políticas estabelecidas aqui são levadas e, ao mesmo tempo, trazidas. Nós temos a experiência de quantas demandas são trazidas para o conselho para que a gente possa fazer representações lá fora. então isso é muito importante essa troca. Eu acho que o conselho se faz presente na comunidade de uma forma efetiva, positiva e parceira. Obrigado. Última proposta que será apresentada será a proposta número 16, atualizar o perfil das psicólogas e dos psicólogos que atuam em Mato Grosso do Sul. Já foi um desejo muito grande nosso dessa atual gestão de saber aonde estão os psicólogos e as psicólogas, aonde eles estão atuando, no que se especializaram, o que escolheram como trabalho. Então, isso é muito importante para nós. É preciso que a gente saiba sobre nossa categoria para que melhor nós possamos estabelecer políticas que venham atender a categoria. então essa relação é muito importante. Nós vamos ter que traçar aí um tipo de pesquisa que seja efetivo para que a gente possa ter esse alcance e esses dados em mãos para ter uma relação mais próxima com a nossa categoria. É importante lembrar que nós estamos no Mato Grosso do Sul, um estado cheio de características próprias, estado de fronteira, o Pantanal, e nós temos psicólogos atuando nas mais diversas áreas, na diversidade sexual, na diversidade humana, na violência contra a mulher. Então, a gente quer saber realmente onde estão esses profissionais, com o que eles trabalham, com o que eles fazem para aí traçar um perfil e ajudar os conselheiros, o atual plenário que vai assumir a fazer um bom trabalho aí na próxima gestão. A gente acredita que é importante traçar esse perfil. Obrigado. Nós chegamos ao fim do terceiro bloco e caminhamos para o próximo, que será o último. E a gente vai fazer um breve intervalo também. Bem, nós chegamos ao quarto e último bloco do debate, no qual serão feitas as considerações finais. Vocês terão três minutos, com o tempo dividido entre vocês, para discorrerem sobre qualquer tema e convidarem as pessoas para as eleições. Vocês usam esse tempo com a liberdade que vocês querem. só vou preparar o cronômetro. Ok. Queria, primeiramente, agradecer a cada um e cada uma que está aqui nos vendo, nos assistindo. O momento de eleições do Sistema Conselho de Psicologia é um momento da festa da democracia da nossa categoria. Então, é importante que a categoria participe desses espaços, dos debates, acompanhe as propostas. Eu queria deixar aqui as nossas redes sociais para conhecer mais profundamente aquele e aquela que quiser ler a nossa plataforma política. É só procurar no Facebook, no Instagram, no Twitter, chapa11 CRPMS. E também queria falar o nome de cada um e cada uma que faz parte da chapa. Porque nós estamos aqui dois representando, mas é todo um coletivo. Então, a gente acredita que é importante dizer o nome de cada um e cada uma que está fazendo parte dessa construção com a gente. A Marilene Kowalski que está aqui do meu lado, o André Tocuda de Três Lagoas, a Camila Torres daqui de Campo Grande, a Clariane Bispo de Ladário, o Jonatas Quinhones de Dourados, a Elisete de Souza Moraes daqui de Campo Grande, a Evelyn Macarim de Corumbá, o Jefferson Camargo Taborda de Paranaíba, a Maria de Lourdes Dutra de Dourados, a Patrícia Ferreira de Lima de Campo Grande, a Priscila de Souza de Dourados, o Renan da Cunha Júnior de Campo Grande, Rômulo Saíde Monteiro de Campo Grande, Silvana Fontoura Danéres de Campo Grande, Thaís de Souza Reis de Campo Grande, Vanessa Terena de Campo Grande, eu que vos falo a Valkes Vargas e Verônica de Ponta Plurão. Obrigado. Eu queria também agradecer a todos e todas, queria também pedir que vocês entrem em contato e conheçam nossas propostas, a nossa plataforma, que participem dessas eleições, votando para o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, que estejam conosco, que façam a sua parte, que depois venham participar conosco da gestão do Conselho Regional de Psicologia, e queria dizer que cada um faz a sua parte, dá a sua parte, então, façam o que vocês realmente sentirem o desejo de fazer nesse momento, estejam conosco, contem conosco, e eu tenho certeza que aquilo que está no nosso alcance, aquilo que não está no nosso alcance, a gente vai buscar, e o desejo é de fazer realmente uma excelente gestão, para todos e todas. Muito obrigado. Bem, chegou ao fim o debate, em nome da comissão eleitoral, eu agradeço aos candidatos, agradeço às pessoas presentes, e reitero também que as eleições elas ocorrem nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 desse mês de agosto, pela internet, com votação presencial no último dia, que é o dia 27, e os profissionais devem procurar o CRP 14 para saber como se habilitar ao pleito. Boa noite a todos e a todas e muito obrigado.